Algumas mudanças do técnico Cristóvão Borges já estão dando resultados positivos. Mais uma vitória, mais três pontos, o que garante a vice-liderança ao Corinthians até a próxima rodada. E mais uma partida com o desempenho questionado. Acho que a gente não fez uma grande partida, mas a gente pode trabalhar tranquilo porque a gente ganhou. Isso dá mais confiança para trabalhar. Confiança é a palavra que define o momento de Romero. Desde que Cristóvão Borges assumiu o Corinthians, o atacante paraguaio não saiu mais do time titular. Agora, graças a Deus, estou jogando. A confiança do Cristóvão para mim é muito importante. Então, é responder no campo. Corinthians volta a entrar em campo neste domingo, em casa contra o Flamengo. E mais uma vez, Cristóvão vai ter pouco tempo para preparar a equipe. A gente tem mantido também um pouquinho do que a gente vinha trabalhando. E ele vem nos detalhes, poucos detalhes que a gente está errando. Ele está nos passando essa tranquilidade para a gente continuar fazendo as coisas certas. Agora, mais coisas na conversa mesmo, que não está dando tempo para trabalhar muito.